Boa noite a todos, agora sim. Quero cumprimentar os presentes nessa sessão, quem nos acompanha através do rádio, da internet. Boa noite aos pares aqui presentes nessa sessão. Nós estamos na 29ª sessão ordinária dessa casa. Uma satisfação, primeiramente, receber-vos. Eu acho que nesse ano, salvo engano, foi a sessão que deu o maior número de pessoas presentes aqui. Então, quero agradecer. Eu acho que cada um tem as suas necessidades, os seus encaminhamentos durante a semana. Uma segunda-feira à noite, às 20 horas, não é fácil sair de casa, do aeroporto, da região da Eletro-Sul ou de outras regiões para vir em uma sessão da Câmara. Mas como é importante estê-los aqui e que vocês possam acompanhar os trabalhos coletivos, os trabalhos individuais de cada vereador, e ressaltando aqueles que muitas vezes não podem se deslocar, nós transmitimos ao vivo pela Rádio Guaíra toda segunda-feira, às 20 horas. Então, não pode ter desculpa, porque eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que os vereadores fazem, o que o Poder Legislativo serve, ou o que o vereador A, B, C ou D esteja fazendo. Como também aqui que tem acesso à internet, em qualquer parte desse planeta, pode estar também assistindo à sessão da Câmara. Então, é uma ferramenta importante, e que eu sempre gosto de estar divulgando aqui, porque eu tenho certeza que muitos não sabiam que a sessão da Câmara é transmitida pela Rádio Guaíra. Muitos não sabiam que é transmitida ao vivo pela internet. E você pode estar interagindo através desse canal de comunicação da internet. Eu faço esse comentário inicial, dando as boas-vindas a todos. Primeiramente, me permite, eu não gosto de citar nomes, porque a gente sempre acaba esquecendo um ou outro, mas eu não poderia deixar de citar aqui a família Igreos, que está presente nessa sessão. Quero agradecer a todos os presentes, o seu Manuel, a dona Crair, a Tainá, a Crair, eu acho que é isso, o Tares, o João Batista, o famoso Batista, presidente daquela associação de moradores também, a Zilda e a Mônica. Quero fazer esse cumprimento especial, porque hoje nós apresentamos uma indicação nessa casa. Já relatei isso, quanto da passagem, do falecimento da companheira, da amiga, da cidadã Guairense Rosa. E hoje nós apresentamos essa indicação, aonde foi deferido pela mesa diretiva, através da presidência. E quero aqui ressaltar, ressaltar, nós temos a biografia entregue aqui pela família Igreos da Rosa, não vou me alongar, mas só dizer que além de ser uma militante ativa do nosso município, nas causas sociais, ela também foi ministra da Igreja Católica na Eletro Sul, desenvolveu ações na área também, com os enfermos daquele bairro, e foi acima de tudo uma cidadã, que não tinha dia, horário, não tinha condições muitas vezes, e mesmo assim ela estava atendendo aqueles que requisitavam as suas necessidades daquela comunidade. Veio a falecer, infelizmente, mas deixou um exemplo, um exemplo a ser seguido por aqueles que buscam o bem comum de todos. Então eu posso dizer com orgulho de que fui e continuo sendo amigo da Rosa, ela está dentro das nossas ações, dentro das nossas atribuições também da função pública, não por pertencer ao meu partido ou algo assim, mas como exemplo que ela foi também para nós, que estamos na função pública, daquilo que se faz necessário. Então eu quero agradecer a vocês pela presença, se puderem aguardar até o final da sessão, nós vamos encaminhar uma cópia da indicação, segue ao prefeito para as devidas análises, daquilo que nós estamos pedindo, que é uma homenagem a Rosa Irelsa, através de uma denominação de um orador público, uma rua, ou de uma repartição pública, daquilo que nós achamos, e assim esse plenário também deferiu, que se faz por merecer. Então faço essa fala inicial, agradecendo a presença de vocês. Nós temos assuntos aqui delicados nessa sessão, e eu não vou fugir de assuntos, porque não tenho essa personalidade. Aquilo que eu sei, aquilo que eu consigo ter de entendimento, eu chego e falo, e posso dar minha contribuição. Aquilo que eu não sei, eu busco informações. Então, para não desagradar aqui a comunidade da região do aeroporto, que está aqui, que estive visitando no mês passado, vou me integrar dos fatos, vou dialogar com o executivo municipal da questão da solicitação das áreas lá da região do aeroporto. Sei o tempo que vocês estão lá, sei dos direitos supostamente adquiridos, sei que é uma área pública, e não estou aqui para mentir e enganar ninguém, porque eu tenho certeza que os senhores também vão buscar os seus direitos, e é o correto, e podem contar com o nosso apoio. Mas a questão da legalidade não é o Almir que decide, não é o vereador Oswaldino que decide, não é o prefeito Fabiano que decide. Quem decide é a justiça. Então, não vamos enganar ninguém aqui nesse sentido. Nós temos que orar nos órgãos do senhor, estender a mão naquilo que a gente puder, por parte do município, estar ajudando. E vamos pressionar o executivo para que haja o mínimo de perca possível aos senhores, se for o caso, que a justiça se determinar. Mas, não vamos irudir ninguém, porque chega de política irudindo aqui nesse município, nesse estado, nesse país. Nós temos que orar de frente e encarar a realidade. Digo isso porque eu acompanho a imprensa regional e assim e demais, a menos agora no primeiro semestre. O prefeito de Rondon está aqui, eu trouxe, guardei, não sabia desse assunto hoje aqui, fui pego de surpresa. A promotoria pede condenação do prefeito e mais quatro réus por impropriedade administrativa. Área cedida irregularmente. O objetivo da segunda ação é a concessão regular de área do aeroporto municipal de Marechal, com antes de Rondon. O Ministério Público apurou o que teria autorizado verbalmente que um agricultor também, réu da mesma ação pública, usasse a remanescente do aeroporto municipal, e aqui tem o nome do aeroporto, Rubem Berto, para plantios e moradia. O prefeito está aqui perdendo, lógico que vai recorrer, só o promotor está pedindo, mas dizer que a nossa justiça, infelizmente pressiona quem está no cargo público, para não deixar ninguém iludido nessa questão. Mas nós vamos trazer informações na próxima sessão, assim que nós tivermos algo concreto. Agradecer os convites que foram feitos essa semana e que a gente conseguiu acompanhar, da Igreja Luterana Gustavo Adolfo, nós estivemos lá representando o Poder Legislativo no aniversário de 50 anos da Igreja e 55 anos da vinda dessa comunidade. Vou pular alguns assuntos, porque me faltam três minutos. Como foi herido aqui, só para ressaltar, a nossa vigilância sanitária, então, ela está agora atendendo em um novo local com um período de seis meses. Digo isso, porque além da vigilância sanitária, também a vigilância epidemiológica está sendo atendida na rua Gabriel Fiaro Gurgel 244, aqui no centro, a 200 metros da unidade. Mas por que está atendendo lá? Porque através de um recurso do governo federal, o município está reestruturando e reformando aquele prédio público ali na esquina, com a avenida principal do nosso município, no valor de 194 mil reais, para que possa, sim, melhor dar condições de trabalho e receber a todos. Então, segundo o julgo, que é o responsável, vai uns seis meses o vereador Sando e demais vereadores para se construir a reestruturação e a reforma daquele prédio público que há muito tempo merecia essa reforma. Fica aí, então, essa informação. Dos recursos públicos que recebeu foi herido pelo senhor secretário, não vou aqui me estender, mas só ressaltar o valor de 373 mil do governo federal também, que é uma parcela lá da escola que está sendo construída em Bela Vista, uma escola municipal com recurso do Ministério da Educação e, nesse sentido, o valor é de 373 mil que está sendo recebido. Essa obra está parada há quase 40 dias devido à falta do repasse. E, assim, nós esperamos também que esses recursos ridos ali pelo senhor secretário possam estar sendo estendidos nas demais obras que precisa dar continuidade ao nosso município. foi falado aqui da sessão passada, acho que o Végo Orstando trouxe a questão da necessidade da antiga Garção Francisco, hoje a CMI Mário Ferraz, dizer que já está em processo de projeto com orçamento de 500 mil reais para a reforma daquela repartição, que o prefeito Fabián numa ação necessária chamou para sua responsabilidade, porque senão hoje estaria fechada aquela repartição que a sociedade nossa, infelizmente, não tinha mais condições de estar administrando e hoje era municipal e, nesse sentido, o município fez as adequações perante lês e também com os servidores que foram indenizados e, assim, ninguém deu carote em ninguém porque se farisse aquela entidade, provavelmente aqueles servidores não teriam onde receber. e, nesse sentido, nós temos que reconhecer que o município fez uma ótima ação e agora vai reformar e reestruturar. E também regatar aqui que foi dado o ordem de serviço na mesma critério da educação para a segunda etapa ali na frente do Menos Gonçalves para aquele centro de educação municipal no valor de 972 mil reais. O tempo já me foi, eu ia citar aqui o que vai ser feito, mas um minuto para as considerações finais, senhor presidente. Ok, vereador Almeida, tem um minuto para as conclusões finais. Também, com satisfação, nós podemos relatar agora de que o município abriu através de um processo de licitação de modalidade de concorrência pública no valor de aproximadamente 2 milhões de reais para a licitação no dia 20, 22, não, desculpe, para o mês de outubro, dia 30, para a construção da supercrédia chegar na Vila Alta. Então, isso já está em processo de licitação com data marcada aquela necessidade antiga que a comunidade estará sem campo de futebol e ao mesmo tempo aguardando essa definição e agora o município, depois de todos os trâmites burocráticos, estará licitando dia 29 de outubro para ser mais exato e nós esperamos que ainda esse ano possa ser dado a ordem de serviço. E resta 14 segundos, o vereador Rossano falou da audiência pública que vai acontecer amanhã aqui, então não vou ser repetitivo e nós vamos voltar nas explicações pessoais porque, como presidente da Comissão de Registração e Justiça, nós temos alguns recados e algumas informações. Tentarei ser o mais rápido possível, já passa das 22 horas, todos devem estar cansados de estarem acompanhando as informações, muitas vezes que uma vereadora Tereza falou são repetitivas. Só ressaltar aqui para não passar abatido porque esse poder legislativo ele tem das suas atribuições é votação de projetos de lei. Então nós votamos dois projetos, hoje uma que o município solicitou um convênio com a Adetur que é uma empresa na área de turismo para desenvolvimento de projetos. e o outro que é um convênio com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná para um repasse criando fontes para um repasse de R$ 218 mil. Só para não deixar em branco porque muitas vezes vocês nem sabem o que a gente estava votando aqui. E a principal atribuição desse poder é votar projetos, é analisar e debater projetos. Convidar os vereadores que quiserem comparecer na próxima quarta-feira às 14h nas reuniões das comissões nós vamos estar recebendo representantes do Executivo para debater o projeto de lei complementar 03 da mensagem 017 que trata de uma alteração na questão da cobrança da unidade de custeio do município de Guaíra. Então nós chamamos um técnico para estar debatendo se algum vereador se interessar e ter a condição depois de analisar o projeto. E na sexta-feira dia 2 às 14h nós estamos convidando também os vereadores que quiserem comparecer para uma reunião um pouco mais ampla. Estaremos debatendo o projeto de lei número 20 de autoria do vereador Rossano com apoio dos demais vereadores que dispõem sobre a instalação de divisórias individuais e proibição de diversos em repartições públicas de banco. Então fica aí esse convite para essas duas reuniões. sobre o conselho do Terar só para não ser injusto com ninguém dizer que nós temos 12 candidatos a conselheiro já foi falado dia, horário e tudo só vou citar o número e o nome para fazer justiça com aqueles que não estão presentes que eu acho que é o correto também. Número Ana Cega Toneri Massambani Número 2 Anderson Odeção Número 3 Lucinéia Tadeu Número 4 André do Conselho Número 5 Pastor Adriano Número 6 André Marque Número 7 Fernanda Capat Número 9 Zara Número 10 Jaquerim Danerão Número 11 Jussara de Brito Nascimento Número 12 Queira Marta e Número 14 Asoeni Ramos de Oliveira Então fique aí para ajudar também os vereadores naquilo que foi relatado. Só para ajudar também vereador Amiga eu não entendi muito bem você encaminhou um requerimento nós aprovamos nós não pedimos mais informações até porque achamos que estaria para analisar a questão se o município está em dia com acertidões negativas aí você fala no sentido dos repassos do governo federal e estadual é isso? Nós acabamos de dizer aqui que foi recebido quatro convênios nessa semana então ficou um pouco na dúvida o objetivo específico do requerimento só para ajudar que nós recebemos quatro emendas e recursos do governo federal e estadual nessa semana que passou só para ajudar então porque de repente contribui com aquilo que vem do executivo aí na questão sobre as demais falas aqui na sequência sobre a questão da construção da câmara o mérito é exclusivamente desse poder exativo exclusivamente desse poder exativo o recurso é dessa câmara foi feito aqui em 2009 através da presidência do Guilherme depois do Beto em 2010 da minha presidência em 2011 da Tereza em 2012 nós fizemos um fundo e esse recurso foi para o fundo não foi devolvido a executivo nenhum o prefeito ficou amarrado ou ele fazia a construção da câmara ou o dinheiro ficaria nesse fundo municipal para ser construído futuramente então o prefeito teve a boa fé de executar o projeto porque senão ficaria uma situação e é uma conquista não é nossa uma conquista principalmente das gerações futuras desse município então vamos dar aqui os méritos para quem merece e a questão na sequência da Ida Fara aqui da Retro Sul novamente da área como eu falei não vamos ser hipócritas aqui não vamos criar situações de mentir para senhores de idade senhores que estão lá e tenham talvez o único patrimônio naquela local a justiça que vai decidir isso não vai ser nós vereadores aquilo que nós pudermos contribuir com todo o processo nós estamos à disposição nós temos que respeitar a justiça nós somos legisladores por isso ou isso aqui não é um poder legislativo que elabora fiscalize o cumprimento das leis então tenho sincero com os senhores sou amigo da maioria que está aí e não é de hoje não é da política minha amizade com os senhores mas nós temos que ser real não criar situações para a expectativa falsa dos senhores o prefeito está fazendo o cumprimento da função pública dele na minha concepção do modo que foi feito totalmente errado mas ele está cumprindo aquilo que preza a lei do executivo que é trazer a responsabilidade para o prefeito dessas situações vereador Almir tem um minuto conclusões finais certo ou errado na concepção que nós não podemos entrar no jogo político vocês fizeram uma reunião convidaram apenas dois vereadores me desculpem para a gente poder ter informação nós deveríamos ter sido convidados também para a gente poder ajudar no processo que vai provavelmente ir para a justiça futuramente e se vier aqui pelo prefeito um projeto de indenização ou de um novo reassentamento nós temos que ter conhecimento amplo dessa fato e aí a Câmara pode sim e aí a Câmara depende do voto para decidir e tem o meu apoio agora dentro da justiça sem criar situações aqui para os senhores de ilusão política de época de véspera de eleição então acho que olhando em cada olhar triste que está aqui hoje cansado mas ser sincero com os senhores porque o que passou foi ilusões porque se não se forçava com a escritura pública até hoje em mãos e administrações passadas poderiam ter feito essa regularização com os senhores não fizeram só peço silêncio só peço silêncio por favor o plenário vereador Almir vereador Almir é ae 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 Obrigado.